Olha esse negócio de pegar o celular das pessoas, de capturar imagens, som, vídeo, áudio, isso dá cadeia, gente. Ah, eu peguei o celular de uma pessoa ali, agora eu vou acabar com ela. Eu vi aqui que tem fotografia, ela gravou uma coisa. Isso é sério, isso é crime. Dá uma cadeia pesada, dá uma multa e tem gente que acha que é brincadeira, que vai fazer. Um condomínio de luxo mais chique aqui de Teresina tá vivendo isso, viu? Seis pessoas tiveram os dados pessoais vazados em grupos de mensagens do WhatsApp, depois que um computador da administração do condomínio de luxo na Zona Leste de Teresina caiu nas mãos de uma pessoa muito mal intencionada. O material divulgado, que inclui áudios e informações restritas, causou vários transtornos. Inclusive, teve gente que vendeu a casa, o apartamento, mudou de endereço do condomínio, porque ficou insuportável conviver. Por quê? Porque um caba metido a sabido, que é esse negócio de inteligência artificial, que é muito metido a conhecer tudo de computador, de informática, ele, rapaz, ele é tão sabido que ele botou um chip dele, ele comprou de Parnaíba, e aí espalhou um chip no nome de uma pessoa, sem que ninguém soubesse que ele era um morador desse condomínio aí. Olha isso, gente, morador de um condomínio de luxo, né? Ele aproveitou, mas tinha escunhabação. Teve gente que não conviveu mais, vendeu a casa, vendeu o apartamento, foi embora, porque ficou insuportável a convivência. É crime da cadeia e da confusão, né não, Chico Filho? Uma disputa pelo poder dentro de um condomínio de luxo em Teresina acabou virando o caso de polícia. Isso depois que ficou configurado que o crime de invasão de dados foi praticado. Com isso, seis pessoas se tornaram vítimas do caso. E a investigação feita pelo Departamento de Repressão aos Crimes de Informática resultou em quatro mandados de busca e apreensão, que foram executados dois aqui em Teresina, um inclusive no próprio condomínio, outro na cidade de Timon e o quarto na cidade de Parnaíba. De acordo com o que foi investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, toda essa história começou quando uma funcionária da atual administração precisou se afastar por um período do trabalho. Ela pegou um notebook que é usado para os trabalhos da administração e o entregou para uma outra pessoa. Só que no aparelho estava espelhado um aplicativo de WhatsApp, um aplicativo de mensagens. Foi a partir daí que alguns áudios foram vazados para as pessoas que fazem a oposição da atual administração. Esses áudios falavam de algumas pessoas que moram também no mesmo condomínio. A partir daí, uma confusão foi armada entre moradores e administradores e também a oposição da atual administração. É que um morador que foi investigado pela polícia adquiriu um chip no nome de uma prima que mora em Parnaíba. Usando este chip para uma página de aplicativo de mensagens, ele passou a disparar os áudios que foram baixados no notebook. E tudo isso acabou causando uma sensação de constrangimento e desconforto para as pessoas envolvidas nesta confusão. De acordo com a polícia, os crimes praticados foram os de violação de dados, baixando os dados e divulgando os dados. Esse é um crime típico de invasão de dispositivo informático. Está no artigo 154A do Código Penal. E ele tem várias gradações, várias etapas. A primeira etapa é a invasão. O simples fato de você invadir, o simples fato de você ter o acesso a um WhatsApp web, a um perfil de Instagram, sem a autorização do proprietário, já caracteriza esse crime. A segunda etapa, ainda no mesmo artigo, é a obtenção. Se você baixar, se você extrair de alguma maneira aquele conteúdo, você já passa para a segunda pena, que é de dois a cinco anos, que é o mais grave. E a terceira etapa seria a de divulgação, que aí tem um aumento de pena de um terço a dois terços. E esse grupo, ele percorreu todas essas etapas. Então, imagine-se, tendo a sua vida devassada, divulgada, áudios, imagens, suas particulares, que você tinha ali apenas em conversas com pessoas de sua confiança, e são divulgados para terceiros. Isso aí é um crime grave, foi um artigo que foi colocado no Código Penal, em virtude da lei Carolina Dickmann, que é uma atriz notória, que ela entregou o seu notebook para a manutenção, e o técnico teve acesso às suas imagens íntimas e começou a extorquir. Então, é um crime grave, é um crime que invade a privacidade da pessoa. Algumas vítimas tiveram que vender a residência, vender a casa, por causa da pressão que estava acontecendo. Então, a DRCI está atenta a isso. Foi uma investigação técnica, uma investigação muito bem conduzida, pelos investigadores daqui, que estão de parabéns. É coisa séria, é um aparelhozinho desse aqui, viu? Cuidado com o celular, cuidado com o computador, porque tem gente que guarda tudo. Tem casal que filma a noitada de curtição num motel, numa onda, e deixa lá no computador uma lembrança, né? Uma coisa para matar saudades, ou então, cenas de um crime, né? A pessoa sofreu um crime, uma barroada, uma coisa, e guarda como prova, e está lá guardado. Aquilo depois... Ah, eu tenho aqui uma cena de um crime, se você não me der o dinheiro aí, eu vou botar para todo mundo. Quer dizer, é muito grave. E tem gente que passa o dia todinho baixando coisa no computador. É cenas de sexo, é cenas de violência. É, mas eu peguei de outro. Mas quando você passa a postar, a repostar, a replicar isso na internet, você está cometendo um crime. A vida das pessoas não tem nada a ver, gente. A pessoa tem as coisas dela no celular dela, porque tem, está guardado. A senha do banco, as imagens de casa, da família. Aí, por exemplo, tem uma cena de uma pessoa tomando banho, né? A pessoa pegou e tomou banho. Aí o cara diz, olha, eu tenho uma cena, vou ser banhando aqui. Se você não me der o dinheiro, eu vou botar para todo mundo. Aquela pessoa vai ser exposta, mas quem divulgar também vai para a cadeia. É crime e é crime brabo, viu? Não é brincadeira, não. E extorsão é crime. Se você aproveita algum conhecimento que teve de alguém para extorquir dinheiro, para ficar fazendo chantagem, aí é crime pesado também. E dá uma cadeia do tamanho do mundo. É bom pensar nisso, né? E aí a briga é por um condomínio. Gente, hoje, muita gente, a briga de condomínio é no tapa. Porque a gente agora quer ser presidente de condomínio, diretor, como é, chefe do condomínio, né? É síndico, né? Porque, olha, o síndico de condomínio, ele não paga o apartamento dele. Ele não paga o condomínio. Ele ganha um salário mínimo. E todo o dinheiro que entra no condomínio, que administra ele, vira um prefeito, né? Vira um prefeito. Então, hoje, eleição de condomínio, meu amigo, é disputada no tapa. Tem gente que quer, olha, muito bom. Vai morar no condomínio, mora de graça, não paga o condomínio, recebe um salário e ainda administra todo o dinheiro. O dinheiro que entra naquele condomínio todinho, quem manda é o síndico, é o prefeito, ou a prefeita, né? Então, e o pior é que o povo nem fiscaliza, às vezes. Ah, eu reformei ali uma piscina, eu ajeitei ali uma coisa. A prestação de conta é do jeito que der certo aí. É igualzinho essas prefeituras, viu? Dá briga, olha. Você viu a briga? A briga foi tão grande que botaram um monte de coisa uns contra os outros lá. Ei, fulano, tu tá falando de cicrano? Teve gente que saiu do condomínio porque não aguentou mais morar. Eita, meu Deus. Pior, pior do que uma doença braba é um vizinho ruim, viu? Ave Maria. Olha, a coisa melhor do mundo é você ter vizinhos bons. Vizinhos que você pode confiar, que você pode dar uma gargalhada, que você pode conversar. Agora, morar perto de gente ruim, pelo amor de Deus, é horrível, né? Rapaz, tem vizinho que você não aguenta ver nem a cara. Que é chato, antipático, conversador besta, não é? Não tem vizinho ruim que você... O cara quer saber que hora que você saiu, que hora que você chegou, quem foi que dormiu com você, quem é que tá de cueca, quem é que tá de calção. Quem é que quer saber disso, rapaz? A gente quer saber o que é que você comeu na sua casa. Ei, você comeu hoje o quê? Rapaz, ninguém aguenta isso. A maior invenção do mundo foi uma porta, foi um muro, cada um dentro do seu. Ado a ado, cada um no seu quadrado. Esse negócio de pessoa dentro da casa da gente, pra tá querendo saber da vida da gente, é perigoso. O cara, às vezes, vai pra dentro da sua casa só pra curiar, pra saber o que é que tem lá dentro.